E ae CK, e ae GM, vaginisticamente falando, mais um em Nós tá tipo o Pablo Escobar, nós tá tipo o Pablo Escobar Se nós tem dinheiro elas querem gastar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Se a pica levanta elas querem sentar Se nós tem dinheiro elas querem gastar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Se a pica levanta elas querem sentar Se ela quer bala nós manda buscar, se ela quer whisky nós manda buscar E no final nem precisa falar, nós bota elas pra sentar Se ela quer bala nós manda buscar, se ela quer whisky nós manda buscar Nós bota elas pra sentar, se ela quer bala nós manda buscar Se ela quer whisky nós manda buscar E no final nem precisa falar, nós bota elas pra sentar Se nós tem dinheiro ela quer gastar, ou se nós tem maconha ela quer fumar Se a pica levanta ela quer sentar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Se a pica levanta ela quer sentar, ou se nós tem maconha ela quer fumar Se a pica levanta ela quer sentar, ou se nós tem maconha Nós tá tipo Pablo Escobar Se nós tem dinheiro elas querem fumar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Se a pica levanta ela quer sentar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Nós bota elas pra sentar, se ela quer bala nós manda buscar Se ela quer whisky nós manda buscar E no final nem precisa falar, nós bota elas pra sentar Se nós tem dinheiro ela quer gastar, ou se nós tem maconha ela quer fumar Se a pica levanta ela quer sentar, isso que é sabia Se nós tem dinheiro ela quer gastar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Se a pica levanta ela quer sentar, isso que é sabia Se nós tem dinheiro ela quer gastar, ou se nós tem maconha ela quer fumar Se a pica levanta ela quer sentar, isso que é sabia Se a pica levanta ela quer sentar, isso que é sabia Se nós tem dinheiro ela quer gastar, ou se nós tem maconha elas querem fumar Se a pica levanta ela quer sentar, isso que é sabia Se nós tem dinheiro ela quer gastar, ou se nós tem maconha ela quer fumar Se a pica levanta ela quer sentar, isso que é sabia Se ela quer bala nós manda buscar, se ela quer whisky nós manda buscar E no final nem precisa falar, nós bota elas pra sentar Se ela quer bala nós manda buscar, se ela quer whisky nós manda buscar E no final nem precisa falar